Nosso decore na formade em Ribeirão Preto, a formade portas que traz soluções em portas, rodapés, piso vinílico, papéis de parede personalizados, é isso mesmo, você imaginou algo muito bacana, a formade realiza. E hoje nós vamos falar aqui de uma ação social muito bacana, porque o nosso decore também traz todos esses movimentos que os nossos parceiros e que o universo da arquitetura, decoração, trazem nesse momento, que é um momento de ajuda. Hoje aqui com a diretora franqueada da formade Ribeirão Preto e Araraquara, Liege. Liege, vocês, primeiro eu quero dar os parabéns pela ação que vem chegando. Conta pra gente. Nós da formade portas sempre buscamos atender e ajudar ao próximo. Estamos participando de um projeto para ajudar a Brácia em Ribeirão Preto e o Larotoniel de Camargo em Araraquara. Estaremos com o nosso caminhão showroom para fazer a arrecadação de produtos de leite e alimentos não perecíveis para a Brácia aqui em Ribeirão Preto. Em Araraquara nós faremos a arrecadação de leite e produtos de higiene pessoal para o Larotoniel de Camargo. Que legal! As ações sociais, elas são tão importantes sempre, né, Liege? E vocês atuando em Ribeirão Preto e Araraquara, mas as cidades da Redondeza também podem participar. Com certeza! Nós contamos com a ajuda de todos, que vai englobar não só Ribeirão Preto e Araraquara, mas também todas as cidades vizinhas. Liege, então pro pessoal entender direitinho, a formade terá um local de coleta? Isso mesmo! Nós estaremos com o nosso caminhão showroom na cidade de Araraquara nos dias 14, 15 e 16. Esses dias em Araraquara será em prol do Larotoniel de Camargo, que é um lar para idosos, que faz o cuidado de todos os idosos acima de 60 anos. Dia 14 estaremos em frente à Havan, no dia 15 no Parque Infantil e no dia 16 próximo ao Condomínio Volpe. O horário das arrecadações será das 8 às 18 horas, nos três dias em Araraquara. E nós estaremos nessas três datas diferentes, em locais diferentes, com o nosso caminhão, porque ele nos dá essa possibilidade de mobilidade, fazendo com que vocês possam trazer a sua doação, facilitando todo o acesso. E nos dias 22 e 23 de maio, nós estaremos na cidade de Ribeirão Preto, agora em prol da Abrácia, que é a Associação de Combate ao Câncer Infantil e Adulto, na Praça da Bicicleta, então tanto nos dias 22 e 23, estaremos lá na Praça da Bicicleta das 8 às 18, aguardando você. Que legal! Nós estaremos lá! Conta comigo, bota lá, vou levar minha contribuição. Acho que é super importante a gente participar. Até acho que o brasileiro, de uma maneira geral, a gente vê que todas as campanhas são campanhas de sucesso, né, Liege? O brasileiro, assim como muitos, né, de outros lugares também, tem essa coisa da ajuda, de contribuir, de ajudar, que é tão importante, né? Sim, é muito importante, né? Afinal de contas, juntos, nós somos muito melhor. É isso mesmo, eu tenho certeza disso. E você está de parabéns pela Pormar de Ribeirão Preto, Araraquara também, que traz, no início eu falei, a Pormar de Portas traz soluções. Essa é a palavra que define aí o que é a Pormar de Portas? Soluções e tecnologia, além de inovação que só a Pormar de Portas tem. Que legal! Vocês têm um showroom bacana aqui em Ribeirão e um showroom também em Araraquara? Sim, nós temos o showroom montado, né, aqui em Ribeirão Preto, em Araraquara, com todos os produtos Pormar de Portas, pra quem quiser conhecer, inovações, tecnologia, vem pra cá. E você aqui no nosso decore vai ter muitas e muitas novidades da Pormar de Portas, que traz inovação e tecnologia pra transformar o seu lar, o seu ambiente. É a Pormar de, aqui no decore, pra você!